Olá, meu nome é Helena Alcas e eu sou organizadora profissional nos Estados Unidos. Desde 2001, quando eu me mudei para os Estados Unidos, saindo do Rio de Janeiro no Brasil, eu tenho vivido sem empregada. E tudo está em paz, tudo está ótimo na nossa casa, apesar de nós não termos essa ajuda, como é parte da nossa cultura no Brasil. Um dos grandes mitos em relação a gente ter empregada, eu vejo dois grandes mitos. Um é na nossa cabeça, de que esse é um tipo de trabalho que nós não devemos fazer, mas sim outras pessoas. E o segundo mito é que leva muito tempo. Então, eu resolvi gravar esses vídeos chamados Quanto Tempo Leva, para você ver que em pouco tempo nós conseguimos manter a nossa casa arrumada e, naturalmente, a casa já está organizada. Isso não é a primeira etapa. A primeira etapa realmente é você organizar a sua casa. Mas uma vez que tudo está no lugar, é muito fácil fazer essa manutenção. Eu vou mostrar para vocês como, quanto tempo leva para a gente deixar o quarto arrumado todo dia, para a gente deixar a cozinha organizada e arrumada todo dia, para a gente deixar a casa inteira organizada e arrumada todo dia. Ok? Vamos lá? Eu vou mostrar para vocês passo a passo e você vai ver que leva muito pouco tempo para que você mantenha a sua casa arrumada, sem uma empregada na sua casa todos os dias. Com as mudanças sociais que estão acontecendo no Brasil, com a nova lei de empregadas, muita gente não está podendo bancar uma empregada em período integral como a gente estava acostumado no passado. Eu cresci como empregada morando na casa e muita gente talvez ainda tenha, mas talvez eu esteja começando a apertar o orçamento de muitas pessoas ter essa empregada. Então, é importante nós descobrirmos formas de vivermos sem empregada, que não seja um sacrifício, que seja, ao contrário, uma oportunidade de redescobrirmos o nosso espaço, de descobrirmos novos talentos e de unificarmos a família, criando um espírito solidário, um espírito de estamos todos trabalhando juntos porque essa é a nossa casa. Então, isso na verdade pode ser uma grande oportunidade de crescimento para muitas pessoas, correto? Vamos lá? Eu vou mostrar para vocês. Um super beijo e até logo!